Então é isso, Domingo Anderia, nível do meu parceiraço, Kiko Beres, fazendo 49 anos já, eu quero fazer 50, 49, esse também 39, ele reparou igual o disco, curado, 38, 39, 37, 39, ele tá com 39, tá no rosto, no pardo né, eu sou o mais antigo, então eu comércio. Tá aquele groove reto com a galera esquentando, depois vamos na progressão, hein? Música 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 Música